DJ Jean, DJ Mídia, o mais famoso do bagulho Malvadão, tropa dos malvadão Vamos começar Malvadão, tropa dos malvadão Ele fica Levanta o rabalão e bate o palo Chama o teu rugo malvadão Levanta o rabalão e bate o palo Chama o teu rugo malvadão Puxa no bote Chama o teu rugo malvadão Puxa no bote Puxa malvadão, malvadão Puxa tropa, puxa tropa Puxa, puxa, puxa tropa Puxa tropa, puxa, 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 puxa tropa É, deita e rola no chão Que ela ensina, ó Te explica, que releiro Chama o teu rugo malvadão Malvadão, malvadão Chama o teu rugo malvadão Malvadão, malvadão Não conseguiu se controlar Te arruba, te arruba o cidão Vai passar essa roupa Leone malvadão Irmão, esse aí é o Matheus Pá do YouTube O pai da facção Vitória na guerra O pai da facção O pai da facção Hoje você foge no baile de Singapura Hoje você foge no baile de Singapura Falta tudo, timetria Chama de trino com mim Hoje você foge com a tropa do Leone Colocando, colocando, colocando nele Tenta, tenta, tenta Na Nova eu vou mandar É pedido Jun upbeat Jun upbeat Na nova eu vou mandar É pedido do motor Do motor Do motor Do motor Vou botar, vou botar na tua terra Vou botar, vou botar De degiã Pura De degiã Alô, Mendes Seu tampou Pra minha trampinha da Suécia Do trepa trepa Fula porra, tá liberado Do século do trepa trepa Vente perna aberta Vente perna aberta Vente perna aberta De degiã Comi tua teca Vente perna aberta Vente perna aberta De degiã Comi tua teca Te arranho da curvaia Pra te comer cimaçaca Tenta na terra Vai Tenta na terra Tenta na terra Oi, um e meio, duas horas, ela vem pra Bento Ribeiro Já querendo putaria, oi com a tropa do Cimin Ô, moleque, um e meio, duas horas, ela sobe a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do Robô Uma tropa do Robô, uma tropa do Robô, uma tropa do Robô Tu veio porque quis Tu tá na treta de abate da tropa do Simfahr Os, 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 bais, cico, os, cico, os, cico, os, cico, os, cico, os, cico sete Eu sou o biçom, cico, oh, cico sete A moda tá use Esse é fora do street O almenor tá pra frente, tão todos roubando Ladrão, ladrão, ladrão de carga Ladrão, ladrão de carga Ladrão, ladrão de carga O chique que é o 19, é pitbull de vete O mano jota e o golpista, é pitbull de vete Padrão, padrão de caga Padrão, padrão de caga Vai na pista, rouba tudo, se deixar engressar Padrão, padrão O chique que é o 19, é pitbull de vete Padrão, padrão de caga Eu te machucar, eu te machucar 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 Não pede, não para Só tapou na bunda Alô Ana Clara Opa minha tropa de Friburgo Só tapou na bunda Só tapou na bunda Só tapou na bunda Alô Brenda Atenção mulher Joga tudo vai Joga tudo Chegou o momento Grava aquele vídeo Marca o palo no Twitter Arroba das faixas rosa Ô moleque Arroba das faixas rosa Qual é a paga do Qual é a pagação Esse ai é gol vaga A público vai É vitória na guerra O homem avalia Chamo teu vulgo malvadeiro Médico fu Médico fu Você mete sua filha Vai socando na bucina Vai socar na minha boceta Vai socar na minha boceta Vai socar na minha boceta Cheguei de 4, de 4, de 4, de 4, de 4, de 4 Vai ficar de 4, vai ficar de 4 Eu vou fazer contigo o que o Flamengo fez com o Vaz Tropa do Flamengo Tropa do Flamengo Tropa do Flamengo Tropa do Flamengo Ninguém te forçou Tu que vem querendo Tu tá na treta de abate Da tropa do Flamengo Ninguém te forçou Tu que vem querendo Tu tá na treta de abate Da tropa do Flamengo Agora aguenta Agora aguenta O DJ é antifudendo com violenta Agora aguenta Agora aguenta A tropa do Urubu Te fudendo com violenta Tropa da loja 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 É trem mais caro da VK Os menino do chefe São mais querido por elas Tão parando o shopping Os 5x5 da favela Não vacila, não dá mole Se nós ver, nós vai levar Respeita nessa porra Os 5x5 da VK Quer jogar com os 5x5 da loja 25x7 Ela quer jogar com os 5x5 da loja 25x7 Que é short, casaco, calça ou camisa Oita Fala no DJ Cic 24x7 Tô preferido das faixas Trouxe da loja Troça da loja Troça da loja Troça da loja Trem mais caro Escolinha do profe 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 Vem pra escolinha do pro ton Leopoldo Tu quer o plantão do dia Ou tu quer o plantão da noite Vem pra escolinha do pro Tu quer o plantão do dia Ou Tu quer o plantão da noite Digo aqui nova na cintura Professor te come Ela falou que é da chave Vem pra escolinha do pro ton Leopoldo Pepe no jacaré, pepe no jacaré Esse é foda, pepe no jacaré Pepe no jacaré, pepe no jacaré Novinha bem Novinha o chapa quente, cara de talha Pepe no jacaré, afudeu com os faz Novinha o chapa quente, pode ver que a hora é essa Eu chupo, eu chupo, eu chupo, eu chupo teu grelhinho De como tua xereca Eu chupo teu grelhinho, de como tua xereca Eu chupo teu grelhinho, de como tua xereca Eu chupo teu grelhinho, de como tua xereca Novinha o chapa quente, pode ver que a hora é essa Novinha o chapa quente, pode ver que a hora é essa Na bosta 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 ganhou Na bosta na bosta na bosta, Presidential ه yapıyorsun Vem vem Por papaz e adien de vento rivero pare João Hermes Vila Valquêire Es philosophy É céleme ficou de cor Clima fica quente com a mão na parede Tu tu não tem que foda gostoso sou experiente A Avenida dólar demais Em cima da pista tu sobe Tô imaginando tô fazendo tudo daquilo que tu fala no Tik Tok A vida dorme demais, em cima da pista tu sobe Tô imaginando, tô fazendo tudo aquilo que tu fala no Tiktok Desce, rentinho, oitrame, tiradinho Travessora na pista, travessora na pista, travessora na pista Travessora na pista, travessora na pista, travessora na pista Ô Leone, essa aqui do Cia Barbie, tô super show aqui Essa aqui do Cia России, 키ות,ida, riabaldada, dada, 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 dada e dada Ela metemia E précédente Essa aqui Travessora na pista this Quero Alô pra minha família Chapadão Chapadão Alô CK Alô de raça Alô torraca Desce, desce, desce Aqui no Chapadão Desce, desce piranha Desce, desce Desce, desce piranha Desce, desce piranha Inca de quartos Islândia 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 Copa minha tropinha da Islândia, alô peixão no catatau Islândia Vai ficar de coa, vai ficar de coa Liga pro teu ex e chama ele de otá Vai beber, ficar doidona pra poder transar mais tarde Vai beber, ficar doidona pra poder transar mais tarde Tô disposta sim a ficar loucona hoje Vou te enforcar, vou te enforcar Vou te enforcar, te socando com vontade Me enforca, me enforca, me enforca Entra, me enforca, me enforca, me enforca Vou te enforcar, vou te enforcar, te socando com vontade Ela chapada se solta, pede sexo selvagem Quando eu quero sentar, quero tomar, quero sentar, quero tomar Nossa cama vai ser rica Você que tá com dificuldade que vai ficar bonito Só brotar no salão do Leone, tá a rua Duarte da Costa, número do Islândia, 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 Islândia O Oh Oh Oh, Islândia, 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 Oh 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 Só Beat Modinho agora O And, startupou umたい wurde O And,ικά, um realized O And,cómo eu vou sim理 X ambas O X ambas X ambas X ambas X ambas X ambas X ambas Eu descobri o teu segredinho, você veio pra fazendinha pra sentar pros irmãozinhos Chamo o professor, ele te leva, catuca, complexo, com vontade Chamo o BT, ele te leva pra base, o sujão e o serião Ele te leva pra base, ele te leva pra base O cachorro, ele te leva pra base Alomide, Alomide Puxa, 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 puxa Brinca, brinca, faz, faz Puxa, 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 puxa Puta, 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 puta na onda do lança Puta, 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 puta na onda do lança Quero ver o baile todo agora azul Balança, balança, balança Espirro, lança Lança, balança, balança Vai, 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 vai Puxa, 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 puxa Olha o barulho Puxa, 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 puxa Ba, 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 ba Que isso? Ba, 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 ba Ba, 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 ba Puxa, mamamada Puxa, mamamada Puxa, mamamada Essa aqui vai para tudo, tá? Essa vai para tudo Ô mulher Joga a bunda pro alto Chegou o momento Afasta as cadeiras, afasta as mesas Ô mulher, grava o vídeo, tá? E marca o pai no Twitter Arroba das faixas rosas Ô mulher Chama Pega o pontinho Ah, ele tá foda Ele tá na porta do colégio Ele tá ganhando, ele tá ganhando Ele tá ganhando, ele tá ganhando Ele tá ganhando, ele tá ganhando Que hoje, pá Ô filanão Pio 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 Miguel Tudo Pio 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 Filha da puta No baile da fazenda Pra vc eu vira um puta Profesor Professor Sou filha da puta No baile da fazenda Pra vc eu vira um puta Professor Eu vou falar pra tu Pio ости de dar a buceta Agora... Vim comer meu cu Hã No Rock vo Rock vo Rock e vo, rock e vo, professor vai te comer Vai te tacar o piru no rock e vo Rock e vo, rock e vo, rock e vo Professor vai te comer Vai te tacar o piru no rock e vo Eu quero, é o bebê, eu quero Tu quer o sujão, é o vinte e cinco Eu quero, quer o pirim, eu quero Tu é o cachorrão, eu quero Chamo o teu fugo malvadão 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 Tamo nisso, podcast é 03, tá? Em cima de tu, nega em dash Nós fudendo na base, toca tudo com pressão Chamo o teu fugo malvadão Chamo o teu fugo malvadão Chamo o teu fugo malvadão Vem de giro, mostra que o teu feixe é brilhão Vem de giro, mostra que o teu feixe é brilhão Malvadão Vou te mostrar o neném Por carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Por carinha de malvadão Alô pros cria do espirro Alô borrando Ô mulher, Natal tudo um espirro, tá? Só pra avisar Vai ver mais perrucolia Singapura, baile de Singapura Singapura, baile de Singapura Toma Toma Tem pra daquelas Amiga Best Impurei demais Impurei demais As putas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Toma Tem pra daquelas Amiga Best Impurei demais Impurei demais Toma Toma Tem pra έχ combatir em seu ensino Moreno Tem pra tunhia Comenda E disseram com a boca Você pega a percussão Na hora de santa Opa a minha trompinha de Singapura, o VN, o JV, o Marquinha, o Sonic, o Alomar, Singapura Cabelo na régua e trajada, não quero guerra com ninguém Tava o paradão no vale quando ela avistou o trem Só porque eu tava com os cria ela pensou com ela e vou vir O G.A. me prestou forte só pra ela foder comigo Piquezinha dos Cria, piquezinha dos Cria É no bailão de Singapura É no bailão de Singapura Piquezinha dos Cria, pôrra É no bailão de Singapura É no bailão de Singapura É no bailão de Singapura Opa a minha família é de Anchieta, alô Fred Alô Gavi Patinha Tio Pat Alô Zanivone Patinha Tio Pat 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 Mais puto do que nunca Toma, 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 toma Vem fuder na linha Toma, 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 toma Vem fuder na linha Figa de papo, fica de papo Vem fuder na linha Vem fuder na linha Vem futei na linha Se for me empurra na buceta e empurra na buceta Sabo, 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 sabo Alô maresia Hoje eu só quero xotar e burra Toma, 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 toma Vem futei na linha Vem futei na linha Alô lira Vem futei 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 Vai gastar o nosso todo, já que você lutou Vem, 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 é poder, DJ, porque é você Tio ex, tá nervoso demais, tá vendo suas historinhas jogando A Tio ex, tá nervoso demais, tá vendo suas historinhas jogando Com nossos pais, Tio ex, tá nervoso demais, tá vendo suas historinhas jogando Joga, 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 joga Joga, 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 joga Tô na vinhada do complexo, hoje tu vai passar mal Me chama de marginal, me chama de marginal Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de processo Vocês estão no entupidão Manudão e o putão, nós famoso marginal Vai pegando a novinha e vai tacando pau Senta na pica, vai sentar na pica Vai sentar na pica, vai sentar na pica Mostra o que tu sabe pra afrontar tua inimiga Olha a novinha sentando Olha a novinha sentando Quem subir é fraca, quem subir é fraca A mulher que subir não vai levar o Jean pra cá Onde da voz A ela Tropa da voz A ver se é a marraninha Onde da voz A ela Tropa da voz Vem Não Onde da voz Bota C Bota 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 Por cima do caco flexiona a chota Por cima do geúto flexiona a chota Alô pra minha família da tropa do lar Alô cima, essa ficou foda pai Essa ficou foda Tropa do lar, alô pera Tropa do lar, é a tropa do lar Vou te apresentar os cara, os cara que mete baro De dia troca tiro, de noite me taca a vara De dia troca tiro, de noite me taca a vara Vai, 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 mano pera Vai, vai, mano pera Vai, mano, mano pera Me cria com aqui rajada De dia troca tiro, de dia troca tiro De dia troca tiro, de noite, de noite, de noite me taca a vara Vai, 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 mano pera Vai, 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 mano, mano pera Alô, Jardim 22, alô pros meus cria do cajueiro Essa eu fiz pro cajueiro, tá pro ré Pega a visão, pique baile de manhã, tá? Olha o mulher de braço, balançando, balançando, balançando Olha o mulher de braço, balançando, balançando, balançando Olha o mulher de braço, balançando, balançando, balançando Você está no melhor baile, no estúpido do cajueiro Olha o masculino do cajueiro Pra tudo Pop us aqui do pacinho Dança, 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 dança Com a mão, a mão do seguro o copão Com a outra mão tu segura o lã Com a mão, a mão, o boneco Acaba,amba, você segura o lã Com a mão, a mão, o boneco Com a mão, a mão, você rip Vou lançar, dançar, dançar Dança, 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 dança Dança, 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 dança Nasceu um porte americano Meu bigode fininho, tô com a Glock de roupa e ela vem jogar pra mim DJ aqui tá tocando Que tu fode, cara, tropa, tu mantém Hoje que tu fode, pode, pode Hoje que tu fode, cara, tropa, tu mantém Vem na onda da balinha e chama com a amiga também Vem na onda da balinha e chama com a amiga também Hoje que tu fode, cara, tropa, tu mantém É que hoje que tô foda, cara com tropa, tô mandando Pede com força, pede com força, pede com força, pede com força, pede com força Pô tem que mar, pô tem que mar, pô tem que mar Alô medi, alô medi, pô tem que mar Mais uma nossa Pô tem que mar, pô tem que mar Essa vai para tudo tá Nossa eu vou dar o papo Olha aqui DJ fica tranquilo Olha aqui DJ, eu não quero dar moalinha Olha RATIM tu tá Agora virou baile, pô Microfone tá dando choque O bagulho já tá doido Peste, preste atenção Tá de volta no Antares! Pano, 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 pan E ele é morda, e ele é morda, e ele é morda As razão não há de se capurar pra fuga é na sua vida Ei, 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 é que eu tenho que dizer onde que é você Ei, ei, é que eu tenho que dizer onde que é você Ei, ei, é que eu tenho que dizer onde que é você Tocante igual que me mato, faz as faixas pra tremer Alô 2C, alô 2C, essa é a tua, tá? Tô novinha se eu te pego desse jeito embrasada Tô novinha se eu te pego desse jeito embrasada No baile do Manguinho, a noite é só o dia Caroço, eu te pergunto, você quer, você quer putaria? Capoeira, eu te pergunto, você quer, você quer putaria? Paraíba, eu te pergunto, você quer, você putaria? Você, 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 você quer, você, você, você quer putaria? Você, você, você quer, você, 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 você quer? Você quer, você quer putaria? Vem, vem, prim, prim, pik, shot, se chama a ele pão Faz a minha buceta, seu papel de diversão Vem, vem, prim, prim, pik, shot, se chama a ele pão Faz a minha buceta, seu papel de diversão DJ Jean, DJ Mídia, o mais famoso do barulho. DJ Jean, o preferido das faixas rosas. Quem quiser me contratar, tá? Só chamar nesse número aqui, ó. 97694...